Gente, medalhão de frango, enroladinho no bacon, temperadinho, feito no forno, super prático e rapidinho de fazer. Bora aprender essa delícia comigo? Essa relícia de novo. Bora aprender essa delícia comigo? Então vamos. Ó, tá gostoso, hein? Gente, então bora fazer nossos medalhões de frango com bacon. O que eu vou mostrar pra vocês? O bacon primeiro. É muito importante que a gente compre aquele bacon já fatiado no mercado, porque ele é fininho e comprido. Se você quiser comprar a manta do bacon e fatiar em casa, ele não vai dar o mesmo resultado, porque você não vai conseguir fatiar todos do mesmo tamanho e fininho assim, entendeu? Mas pode ser que dê certo também. Talvez se você não achar esse, quiser fazer com o fatiado, você vai precisar de um palitinho de dente pra conseguir segurar o bacon no frango, tá? E aí a gente vai... Eu deixei pra cortar o frango junto com vocês. Por quê? Porque vai depender... O jeito que vocês vão fazer aí na casa de vocês vai depender do tamanho do seu bacon. Por exemplo, o meu, ele é mais estreitinho aqui, tá vendo? Tem uns que a gente compra que eles são desse tamanho e isso vai influenciar a hora de cortar o frango. Então a gente testa, tá? Ó, eu vou tirar essa pontinha aqui, ó, e essa pontinha eu uso depois pra outra preparação. Pra gente fazer os medalhõeszinhos, ó. Eu acho que aqui é melhor eu fazer cortado no meio e daí a gente corta um pedaço aqui assim, ó. Vamos ver esse tamanho se vai dar certo. Aí a gente testa. Pega um pedaço do seu bacon e enrola, ó. Ó, vai ficar perfeito. Tá vendo? E eu gosto assim, com bastante bacon, tá? Ó, perfeito. Então esse é o tamanho que eu vou cortar. Então vocês viram, aqui tá o meu peito de frango, eu cortei ele no meio de comprido e aí eu venho pra cortar os filézinhos, ó. Os filézinhos, pra cortar os cubinhos, tá vendo? Ó, aí eu venho e corto aqui. Não tem problema ficar um maior, um menor, é assim mesmo, mas é importante ficar todos mais ou menos iguais, né? Ó, tá? Só que eu vou tirar esse bacon agora, porque antes da gente enrolar a gente vai temperar, tá? Então vou fazer a mesma coisa com o meu outro peito. Vou fazer dois peitos hoje, tá? Agora a gente vai temperar o nosso frango. Eu vou fazer o meu tempero favorito, mas aí na casa de vocês, se vocês tiverem outros temperos que vocês quiserem usar, pode usar que vai ficar uma delícia, tá? Aqui tem alho em pó, vou usar uma colher de chá. Ai, não tenho alho em pó, é muito caro, gente. Espreme três dentinhos de alho e pronto, tá? Eu tenho alho em pó, eu acho uma praticidade na cozinha. Às vezes, por exemplo, fazer um tempero, eu acho muito prático, por isso que eu sempre uso, tá? Aqui eu tenho páprica defumada, eu vou usar uma colher de chá também, mais ou menos. Uma colher de sopa de mostarda, pra trazer uma acidez que fica muito bom no nosso frango. E aqui tem o suco de meio limão, que eu vou colocar junto. O que que tá faltando? Sal, claro. Então eu vou colocar o sal, uma colher de chá, mais ou menos, tá? Sal a gosto. E se você quiser uma pimentinha, pode colocar. Vou colocar uma pitadinha de pimentinha do reino, não vou colocar muito não. Agora é só misturar bem esse temperinho no frango. E aí vem um segredinho, se você puder deixar esse frango temperadinho assim, ó, de um dia pro outro, ou pelo menos uma horinha, ele vai ficar mais gostoso, tá? Mas se você for que nem eu, ah, esqueci o que eu vou fazer de almoço, tenho que fazer já e quero fazer uma receita rápida, uma receita prática, pode fazer igual eu, que vou temperar agora e já vou fazer os nossos rolinhos, tá? Não tem problema. O importante é só você misturar bem esse tempero no seu frango, tá? Agora chegou a parte mais legal, que é montar o nosso medalhão. E que é rapidinho, gente. Aqui tem uma forma, uma forma normal que vai pro forno. Eu vou colocar um fiozinho de azeite, que por mais que o nosso bacon solte, eu não quero que ele grude. Se você colocar direto o bacon, pode ser que grude aqui, tá? Vou passar com as mãos mesmo, ó, espalhar aqui esse fiozinho de azeite, só pra não grudar. Pode passar com a mão, que a gente vai ter que pegar o frango, vai ter que fazer na mão o frango e o bacon, não tem como não colocar a mão. Faz parte, tá? Passadinho meu azeite aqui na forma, a gente vai pegar um bacon, vamos pegar um franguinho desse, que tá temperadinho, e vamos enrolar, ó. Se o seu pedaço de frango ficar grande, você pode fazer igual eu vou fazer isso, ó. Coloca do lado e vai enrolando, e vai enrolando pra ele ficar assim, ó, tá vendo? Aí o bacon pega o frango todo, tá? E coloca na forma. Vamos fazer mais um. Vou pegar um aqui menorzinho agora, ó, que cabe dar o bacon certinho esse, ó. E aí eu enrolo aqui, inteirinho, e fica o medalhãozinho, ó, o bacon e o franguinho, ó. Gente, uma coisa muito importante na hora que vocês estiverem montando, é você colocar a parte aberta do bacon pra baixo. Como isso, Ana? Vou mostrar, ó. Essa parte aqui é a parte que finalizou, vocês estão vendo? Essa parte aqui é a parte que vai em contato com a sua assadeira, pra ela não abrir. Se você deixar ela pra cima, ela abre, tá? Então isso é muito importante, ó. E aí você vai enrolando o seu bacon nos seus franguinhos, e aí eu vou fazer assado no forno, porque muita gente não tem, e depois eu vou ouvir reclamação se dá, se não dá. Mas se você tiver airfryer, fica perfeito fazer esse franguinho, né, airfryer. E fica mais rápido ainda. Então é muito prático, tá? Ó, uma receita maravilhosa. Olha aí que coisa mais linda. Outra coisa, fazer isso aqui, e fazer ele no espetinho, e assar na churrasqueira, gente, bom demais, sério. A gente já fez aqui em casa e ficou uma delícia, uma delícia, uma delícia, feito na churrasqueira. Gostinho de churrasco, né? Ó, vou finalizar aqui o meu franguinho agora com o bacon. Gente, se eu tivesse marcado quantos pedaços de bacon eu tinha pra quantos pedaços de frango que eu fiz, não tinha dado tão certo. Ó, deu certinho. Eu queria falar pra vocês que se não der, se sobrar frango, você pode colocar os pedacinhos de frango aqui na assadeira sem o bacon. É claro que não vai ficar a mesma coisa, mas não vai me jogar fora o frango, sabe? E se sobrar bacon, você pode usar em outra preparação, né? Só guardar. Mas o meu, ó, perfeito, gente. Deu certinho. E rende, viu? Essa receita rende muito. Ó, encheu a assadeira, tá vendo? Daqui eu vou levar pro forno até ficar bem dourado e não tem necessidade de virar no meio do caminho. Forno mais ou menos 230 graus, 250, até ficar tudo bem douradinho. Gente, foi 30 minutos de forno, muito rápido, ó. Saiu um pouquinho de água, deixei lá secando e, ó, ficou ótimo. Todo douradinho. E agora eu vou servir aqui no meu pratinho, ó. Sabe que molhinho que eu fiz aqui pra acompanhar? Aquele molhinho de iogurte que eu ensinei vocês na receita da abobrinha empanada, sabe? Assada. Esse molhinho de iogurte é perfeito, gente, porque ele tem uma acidez, assim, que combina muito com a gordura do bacon, com o franguinho, sabe? Eu aconselho demais vocês a fazer esse molhinho que é muito fácil. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o vídeo da abobrinha pra vocês conferirem como que faz esse molho que é muito fácil, tá? É um molhinho de iogurte temperadinho. Gente, essa é a receita de hoje. Ficou um sucesso, né? Não, fala sério, olha que lindo. Frango temperadinho, suculento, um bacon enroladinho crocante, ó. Perfeito. E assado, hein? Bom demais. Gostou? Deixa o joinha, se inscreve no canal. É muito importante pra mim quando vocês fazem isso, tá? Então se inscreve, ativa o sininho que o YouTube vai sempre mostrar pra vocês quando tem receita nova, tá bom? Um beijo, vou comer. Até o próximo vídeo, ó. Com o molhinho, ó. Gente, eu tô aqui, ó, tentando parar de comer pra mim e falar que essa receita eu peguei lá no canal da minha amiga Wilsa. Cozinha da Wilsa é o nome do canal dela. Vou deixar aqui embaixo na descrição. Se você ainda não segue, tá perdendo. Porque tem muita receita boa lá. Minha amiga, amigona assim do coração. Vai lá no canal dela que essa receita é dela e é, ó, perfeita. Amiga Wilsa, te amo. Obrigada. Beijo. Hum, vou comer mais.